Fala galera, beleza? Como é que você tá? Me fala uma coisa, você, hoje, tá se sentindo com sorte? Eu digo que sim, mas vamos acertar isso agora Vou comprar algumas moedas do MyClub e vamos pela última vez atrás de Meshla Mano, só vou gastar essas moedas do MyClub Se não vir, a gente pula e deixa para os próximos Icon Moments Vem comigo! Antes de tudo, não esquece Você, assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo Gestão do time e essa é minha equipe Tá, não é minha equipe, mas eu só sei de uma coisa Eu tirei o zagueiro pra ver se dá uma bagunçada na mente da Konami Meu time e esses são os jogadores que eu tirei nessa box Raikard que eu ainda nem evoluí e R10 Não era muito a minha preferência porque eu já tenho o R10 do Barcelona e eu prefiro ele Mas agora veio o R10 do Milan E temos aqui Raikard, um jogador que eu já queria há muito tempo E finalmente eu tirei Legal! Mano, gostei bastante Mas agora é hora de vir nesta Pra isso acontecer, vamos ter que pegar aqui algumas moedas MyClub No caso, essa Pagamento concluído Vamos apertar em OK Vamos ficar com quantas moeditas? R1080 Pagamento concluído e é tudo que eu tenho por hoje Mano, só vou gastar isso nessa box R1200 moedas MyClub Voltando, agora sim, vamos vir aqui em empresários Empresários especiais E vamos rodar nesses dois Tipo, vou zerar o POTW e vou zerar essa box Zerar não dá, né? É, se bem que dá pra zerar Só falta um Icon Moments Quando eu rodar nove vezes, aí a gente vem pra cá e roda mais três Pra tentar tirar o Lionel Messi Tamo junto? É isso Vamos voltar Cara, eu só quero mestres Esse daqui, ó Konami Esse daqui que eu tô apontando, ó Ele mesmo Fazer uma dupla de zagueiro com o Paulo Maldini É, garoto, você que vai jogar bem É isso Vamos tratar nossa primeira tentativa Agora Normal Não é jogador Icon Moments Espânia Vai ver que vem um bola preta Não Bola prata Quem é essa fera? Sevilha Centro avante do Sevilha Cara, já tirei dois Icon Moments Eu quero o terceiro Bora Normal Fala aqui nos comentários Você tirou algum Icon Moments? Eu vi muita gente reclamando que não tirou ninguém, cara Bola prata Avança outra vez Trincão Terceira tentativa na área É agora Normal Relaxa Vamos dar uma respirada Espânia outra vez, cara Pô, tá brincando Bola preta Quem é esse cara? É o Centro avante? Camisa 5 Não, é MLG Eu não parei, irmão Eu ainda tenho 600 moedas no E-Club Só bora Vamos continuar Konami Só quero isso Vamos apertar aqui, ó Três vezes em cima do Nesta Vamos lá embaixo Vamos tratar Quarta tentativa Agora Normal Itália Finalmente Veio pra Itália Bola preta Camisa 9 Mas não o jogador que eu quero Tá brincando Bola preta pra lá Bola preta pra cá E não vem o jogador que eu quero Muriel Não é esse que eu quero, hein Não é esse Vamos voltar Lá em cima Contratar Konami É agora, hein Tô sentindo que é agora Tudo errado Mais uma vez pra Itália Miela Bola prata Vamos fazer uma jogada Seguinte Vamos fazer isso Vamos lá embaixo Agora eu vou clicar Duas vezes em cima do Nesta Opa, uma vez Uma vez em cima do High Card Duas vezes em cima do R10 Eu quero Nesta, hein Agora você vem e clica em cima do último zagueiro Lá lá em cima Contratar É agora, hein Konami Respira Bora Normal Nada de High Commandments Outra vez pra Itália Quer ver que vai vir com Bola preta? Ah, mano Konami tá de brincadeira comigo Só pode Promisa 72 Felicite 10 vezes Não Brincadeira, hein Marreco Vai lá embaixo outra vez Contrata Agora sem mexer em nenhum jogador Agora Não Itália Que zica, hein Que zica O que eu vou fazer? Vou parar um pouquinho Vamos deixar pra rodar as duas últimas tentativas no final Vamos aqui no POTW Cara Eu quero Aqui, ó Vai pra França e manda ali o Nelmess É o único jogador daqui que eu Tenho interesse Eu também tenho interesse nesse aqui, ó Jonathan Tarr Antigamente ele jogava bem Vamos ver se ainda continua Sem modos, my club França, hein França Vou pra Out Holanda F Quem é esse cara, mano? Promisa 11 Deve ser ponta Ó, não falei? Não falei? Mais uma tentativa? Eu acho que na França é o único que Que tem, né? Leone é o Messi E aí? O que que tá acontecendo? Não vai entrar? Vai entrar? Beleza França Mano Espero que seja o único Não é o único Nossa Que azar Não é o único Milk Caraca E a zebra, pô Ainda temos a última tentativa Nesse momento Espanha Quer ser Espanha? Não França Que pé que azarado, mano Na moral Duas zebras, filho Mil Vezes Não Quero dizer, a segunda tentativa Quer dizer, a segunda não, né? Tem mais duas tentativas Esse zagueirão aqui Parece um Aspliqueta da vida Contratar Normal Se ele vier Vai ser na última tentativa Se ele vier, vai ser na última tentativa Clico lá, terra Avança Camisa 3 Essa vai ser a última Tem calma Vamos clicar aqui, ó Duas vezes no... Opa, cliquei errado, hein? Aqui, ó Agora Duas vezes no R10 Vamos para a última tentativa Contratar Última tentativa Você está se sentindo com sorte Eu estava Mas Não foi o que aconteceu Chuva de bola preta E nada de icon Que zica, hein? Que zica Eu só sei que eu vou ficar por aqui Espero que você tenha gostado Vejo você em um próximo vídeo Eu não vou mais rodar Se eu rodar é com o modo de matchday Comprar, não Vou ficando por aqui Valeu Fui!